Pessoal, a cantora Diana morreu no Rio de Janeiro aos 76 anos. Ela foi uma das vozes mais populares da canção sentimental brasileira na década de 1970. Nesse vídeo, vamos contar em um pequeno resumo a história da saudosa cantora Diana, que nos deixou há pouco tempo, mais depois da vinheta. Ana Maria Siqueira Iório nasceu no dia 2 de junho de 1948, no Rio de Janeiro. Conhecida pelo nome artístico de Diana, ou ainda Diana, foi uma cantora e compositora brasileira. Na época da Jovem Guarda, em 1969, nascia uma estrela de brilho intenso, Diana. Entre o final da década de 60 e início dos anos 70, ela lançou uma série de compactos, mas foi em 1972 que sua voz rasgou o coração do Brasil com o sucesso Ainda Queima Esperança. A música, que chegou ao sétimo lugar entre as mais tocadas do país, foi apenas o prelúdio de uma sequência de hits inesquecíveis, como Uma Vez Mais, Fatalidade e O Avassalador Por Que Brigamos. Uma canção que atravessou gerações e permanece como a assinatura de sua carreira. Não era apenas uma voz, era a emoção pura que pulsava em suas melodias, levando o público a apelidá-la de A Voz Que Emociona e A Cantora Apaixonada do Brasil. Sua ascensão na década de 70 foi arrebatadora, mas, como as grandes estrelas, Diana enfrentou o declínio na popularidade com a mesma garra, continuando a encantar plateias pelo interior do Brasil. Ela era sinônimo de paixão e suas apresentações carregavam sempre a melancolia e a ternura que marcaram sua obra. Em 2010, em um sopro de reinvenção, ela adicionou um toque de modernidade ao seu nome artístico, passando a assinar como Diana. Esse gesto refletia sua essência de constante transformação, uma artista sempre disposta a se reinventar. Diana iniciou sua jornada musical nos últimos suspiros da jovem guarda, quando a energia do movimento ainda fervilhava nas rádios e palcos. Seu primeiro disco, um compacto de 1969, trazia o charme de Mentir Pra Você, canção que logo dominaria as paradas, especialmente na Rádio Globo, onde ficou por incríveis 40 semanas no topo. Tal êxito chamou a atenção de Evandro Ribeiro, da gravadora CBS, que viu nela a força para ocupar o espaço deixado por Vanderlea. Sob a produção do visionário Raul Seixas, que ajudou a moldar seu som único, Diana lançou seu álbum de estreia em 1972, que rapidamente consolidou seu nome na música brasileira. Nessa fase, a parceria com o talentoso Rocine Pinto trouxe versões tocantes de sucessos internacionais. Sua voz parecia carregar as dores e alegrias de um país, e cada novo sucesso apenas reforçava seu status como ícone. Pessoal, uma pausa pra te pedir um grande favor. Está gostando da história? Então já deixe aquele like maroto pra me ajudar e se inscreva no canal, compartilhe e ative o sino pra receber as notificações, bora continuar o vídeo. O meu desejo é sentir teu calor e no teu beijo um mundo de amor. A saudade é o que restou, foi o seu sonho que passou, como nuvem lá no céu. Quanto mais eu penso em lhe deixar, mas eu sinto que não posso, pois eu me prendi a sua vida, muito mais do que diria. Eu confesso que tenho vontade de ir pra bem longe, pra nunca mais viver. Até a noite, porque lutamos, não posso mais viver assim sempre chorando. A nossa vida deve ser de harmonia, pois eu te amo tanto. O meu maior defeito é amar vocês demais! Eu peço perdão mais uma vez que compliquei sua vida. Eu não tenho culpa se você chorou, se não. Foi tudo culpa do amor. Um dia vou acabar com esse seu lero-lero. Vou arranjar um alguém que ponha você no chinelo. Sem barulho ele chegou, de outra terra, de outro mar. Mas ninguém lhe abraçou, ninguém quis ouvir falar. Na hora do adeus, quem chora não ganha. No meu dia a dia, você não faz falta. Eu sinto desejo e não tenho ninguém. Mas fique tranquilo, pois tá tudo bem. Aonde você se esconde alegria, aonde você está minha paz? Em ti penso noite e dia, do jeito que a vida vai. Me diga agora o que mais quer de mim. Aonde é que foi que eu errei? Eu já nem mesmo sei quem tem razão. Qual de nós dois é o mais culpado? Amor, amor, essa noite digo que não, não vou sair. Nesta cidade todos têm felicidade. Só eu fico a lamentar, eu só quero é lhe ver. Mas você onde andará? Nos anos seguintes, Diana experimentou novos horizontes com a Polidor, e mais tarde com a RCA, onde gravou com artistas lendários como o grupo Azimut. Embora os anos 80 trouxessem desafios à sua carreira, a chama de sua arte nunca se apagou. Ela continuou a lançar discos, a participar de tributos e, principalmente, a se conectar com seu público fiel, mantendo sua presença viva nos palcos de cidades pelo Brasil. Sua vida pessoal foi tão intensa quanto suas canções. Nascida em Botafogo, no Rio de Janeiro, e criada no Leblon, Diana teve um relacionamento marcado por paixão e turbulência com o também cantor Odair José. O casamento, embora breve, deixou marcas profundas em ambos e ocupou as manchetes dos jornais com relatos de brigas acaloradas. Juntos tiveram uma filha, Clarice, em 1976, mas o divórcio definitivo viria apenas em 1981, um dos primeiros após a promulgação da lei do divórcio no Brasil. O ciclo de sua vida se encerrou em 21 de agosto de 2024 de forma repentina, mas seu legado de amor, emoção e música permanece. Diana não foi apenas uma cantora, ela foi uma força, uma voz que marcou uma época e continua a ecoar no coração de todos que tiveram a sorte de ouvi-la. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, obrigado! E aí 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 E aí